O Gói também vai lá muito de manhã, tem amizade com ele. Deu brincando, disse assim, ó gente, pra que essa metralhadora sair aqui? Vocês querem me matar? Com um taco de beijão, uma machadinha já era o suficiente. Eles deram risada, mas foram muito atenciosos. O que ocorreu é que foi um sensacionalismo, uma atitude mediática para chamar a atenção da imprensa, para divulgar por aí que se abrir os estabelecimentos nós vamos criar problemas. Isso saiu em tudo quanto é programa de televisão, saiu em todas as emissoras, bombou em tudo quanto é lado. Felizmente ou infelizmente eu sou muito conhecido no Brasil todo. O Bahamas é muito conhecido no Brasil e no exterior, é famoso, 40 anos de noite, mulheres lindíssimas, um espaço para as pessoas que vivem ao prazer. Vou deixar claro aqui, Bahamas Clube não é mais puteiro, hein? Bahamas Clube agora é o templo da felicidade e do prazer. É, eu sou um pastor. Vocês não acreditam? É verdade. Eu sou um hedonista. Hedonista é uma filosofia grega que prega que nós viemos ao mundo para sermos felizes. Exatamente. Você não vem ao mundo para morrer e para o céu, aquelas payaçadas que falam e tudo mais. Não estou aqui desprezando Deus. Deus, para mim, é amor ao próximo. Religião, para mim, é crescimento espiritual. Mas voltando à filosofia hedonista, eu vim ao mundo para os prazeres da vida. A culinária, a alimentação, a arte, o papo com os amigos, uma boa cerveja, dançar, beber, trepar, transar com criatividade, por exemplo, não falar muito de sexo. E por isso, Bahamas Clube foi se tornando famoso há 40 anos. Eu digo que nas suítes de Bahamas Clube, acontecem milagres. Ah, é? E lá é mais honesto, porque primeiro acontece o milagre, depois você paga o dízimo. Ah, é? Agora eu, como pastor, estou pregando isso. Lá o dízimo você paga depois que acontece. Depois, vai. Eu vou pregar isso agora nas religiões evangélicas. E igreja católica também. Religião, para mim, é crescimento espiritual. É amor ao próximo. Eu preciso de alimento, eu preciso de oxigênio. Eu preciso viver, eu preciso amar, ser amado. E eu preciso também crescer espiritualmente. Mas não me venham com palhaçadas religiosas. Correto? Bem, isto é Bahamas...